Olá, meus amores! Sejam todos bem-vindos a mais uma aulinha. Sou a professora Dora de Souza e estou passando aqui pra convidar você a assistir aqui o meu vídeo, que será da confecção aqui dessa peça, né? É a perninha do meu ursinho, que eu vou vir trazendo passo a passo em breve pra vocês. Então, eu escolhi aqui essas cores, né? E em breve eu vou vir fazendo aí o tutorial de um novo ursinho pra vocês. E vocês podem estar utilizando, meus amores, aqui, ó, esse modelo de perninha pra todos os ursinhos, vocês vão estar adaptando aí as cores do time, tá bom? Estou trazendo aqui, ó, uma novidade no shortinho. Então, coloquei aqui, ó, o número 10, mas aqui é opcional. Se você não quiser colocar, você deixa lisinho aí, você pode fazer igual aos outros ursinhos que eu já tenho passo a passo aqui no meu canal, tá bom? Então, se vocês gostarem desse vídeo, deixem aí o seu joinha, pois ele é muito importante. Comentem, né, compartilhem pra levar o meu trabalho aqui pra mais pessoas. Então, é isso, meus amores. O vídeo de hoje vai ser curtinho, então, logo após a vinheta, estarei trazendo pra vocês, né, a lista de materiais e daremos início aqui a mais uma aulinha. Pronto, meus amores, iniciarei aqui mostrando pra vocês os materiais que estarei usando aqui, ó, na perninha. Como eu não tenho o fio bege amigurumi, estarei usando aqui, ó, o Duna da Círculo, com a cor ocelana, e o número é 7684. O tex aqui é de 590, e esse novelo, ele contém 170 metros. E a agulha indicada é de 2,5 a 3,5 milímetros. Vou usar aqui também o fio branco, esse aqui, ó, é amigurumi, com a cor 8001, tá bom? Deixa só me ver aqui o tex dessa linha pra mim tá falando pra vocês. Pronto, meus amores, e o tex aqui, ó, do amigurumi é 492. Então, é um pouquinho, né, mais fino em relação aqui ao tex do amigurumi, mas não vai dar muita diferença, não. Vocês podem tá utilizando aí os dois, tá bom? Vou usar aqui, ó, o fio preto também amigurumi, é, com a cor 8990. Usarei aqui, ó, esse tom de azul, hortência, o número aqui é 2137. Vou usar a minha agulha aqui, ó, de 2,5 milímetro, mas vocês podem tá usando aí uma menor ou uma agulha maior, vai depender também aí da tensão do seu ponto, tá bom? Usarei tesoura para os arremates, o marcadorzinho de carreira, e vou usar aqui, ó, um pouco, né, dessa fibra para fazer o enchimento. Então, meus amores, chega de mais delongas, vamos à aulinha. Pronto, vou dar início aqui a nossa pecinha, trabalhando aqui, ó, com o meu fiozinho azul. Vocês vão tá fazendo, meus amores, de acordo com a cor do seu time, do time que você vai tá fazendo aí o ursinho, certo? É, essa perninha aqui, eu vou já fazer utilizando aqui as cores de um dos meus próximos ursinhos. Então, estarei usando aqui essas cores, mas vocês podem tá fazendo aí adaptações de acordo com a cor do time que vocês vão tá fazendo aí, é a perninha de vocês, tá bom? E é bem simples aqui, ó, a gente inicia aqui com o anel mágico, coloco essa pontinha aqui, ó, deixo uma pontinha, vou dar uma volta aqui, ó, no meu dedo. Já seguro, venho aqui, ó, com a minha agulha por baixo do fio, laço o fio que está saindo do novelo e trabalho aqui um pontinho baixo. Já tiro esse anelzinho aqui, ó, do meu dedo. Esse primeiro ponto, meus amores, ó, que eu fiz, eu não conto com ele. E a partir de agora, eu vou trabalhar uma sequência de seis pontos. Então, faço um, dois, três. Fiz aqui, ó, um total de seis pontos, a nossa pecinha, ela está desse jeito. Vou pegar esse fiozinho, ó, vou puxar pra ajustar aqui o centro do nosso trabalho. Ajusto aqui, ó, a minha alcinha, vou vir aqui, ó, em cima do nosso primeiro ponto aqui, ó, pegando as duas alcinhas. E vou fechar aqui a minha primeira volta, onde é esse ponto, ó, eu fecho já fazendo aqui um pontinho. E esse ponto já vai fazer parte da segunda carreira. Então, a nossa primeira volta ficou aqui, ó, com seis pontos. E eu já iniciei aqui a minha segunda volta, onde eu trabalhei um ponto. Vou vir aqui, ó, nesse mesmo espaço e faço mais um ponto. Então, aqui eu fiz o nosso primeiro aumento. Venho aqui, ó, no nosso primeiro pontinho. Vou fazer aqui a minha marcação com o próprio fio aqui, ó. Certo? E nessa segunda volta, eu vou fazer um aumento aqui, ó, pra cada pontinho dos meus seis. Então, já fiz o meu primeiro aumento. Venho no ponto seguinte, faço aqui, ó, mais um aumento. O meu aumento é dois pontos, né, no mesmo espacinho. Então, aqui é só vocês seguirem distribuindo aí, ó, um aumento pra cada pontinho de base. Quando eu finalizar aqui a minha voltinha de número dois, estarei aqui, ó, com um total de doze pontos. Finalizei aqui a minha segunda volta, estou aqui com um total de doze pontos. Vou vir aqui, ó, onde eu coloquei o meu marcador e já vou iniciar a nossa terceira carreira. Faço aqui um ponto, nesse mesmo espaço eu faço mais um ponto. Então, eu já iniciei aqui a minha terceira volta fazendo um aumento. Então, venho aqui, ó, no primeiro ponto e coloco o meu marcador. E nessa segunda volta, eu vou trabalhar um aumento. Aí, vou vir aqui, ó, vou fazer um ponto sozinho. No ponto seguinte, faço mais um aumento. No pontinho da frente, um ponto sozinho. E eu vou seguir fazendo aqui essa sequência, um aumento, um ponto sozinho, por toda a minha volta. Ao finalizar a minha carreira de número três, estarei com um total de dezoito pontos. Pronto, meus amores, voltei, ó, pra finalizar aqui a nossa terceira volta. Como eu iniciei fazendo o aumento, então, eu vou finalizar aqui a minha terceira carreira fazendo um pontinho. E dessa forma, eu já vou iniciar aqui a nossa volta de número quatro e vou fazer aqui, ó, um aumento. Então, aqui, ó, nesse ponto, eu fiz dois pontos fazendo aqui o nosso primeiro aumento. Pego aqui, ó, o meu fiozinho pra marcar aqui o início da nossa quarta carreira. E nesta volta, eu vou trabalhar uma sequência de um aumento e dois pontos sozinho. Então, eu faço aqui o meu primeiro ponto sozinho, após o meu aumento. No ponto seguinte, faço aqui, ó, mais um ponto. E no ponto seguinte, eu volto a trabalhar um aumento, dois pontos nesse mesmo espaço. Aí, eu volto a trabalhar a minha sequência de dois pontos. Um pontinho pra cada ponto de base e repito o meu aumento. E farei assim, ó, por toda a minha volta. Quando eu finalizar aqui a minha carreira de número quatro, estarei aqui com um total de vinte e quatro pontos. Retornando aqui, ó, pra finalizar a nossa voltinha de número quatro. Fiz aqui o meu último aumento. Finalizo aqui a volta, distribuindo a minha sequência de dois pontos. Um pontinho aqui, ó, pra cada ponto, tá bom? Então, estou aqui com um total de vinte e quatro pontos na nossa voltinha de número quatro. Já vou iniciar a nossa volta de número cinco. Então, vou fazer aqui, ó, um aumento, distribuindo dois pontos nesse mesmo espaço. Já marco aqui o início da nossa quinta voltinha. E nessa carreira, eu fiz aqui um aumento. Aí, eu vou trabalhar uma sequência de três pontos sozinho. Um pontinho pra cada ponto. Então, eu fiz aqui o meu primeiro ponto, venho no pontinho seguinte, faço o meu segundo ponto. No ponto seguinte, faço aqui o meu terceiro ponto. Aí, aqui eu vou voltar a fazer um aumento de dois pontos nesse mesmo espaço. E eu vou repetir aqui essa sequência por toda a minha volta. Ao finalizar aqui a nossa volta de número cinco, estarei aqui, meus amores, com um total de trinta pontos. Então, vou adiantar a minha volta e eu retorno. Retornei, ó, pra finalizar aqui a nossa volta de número cinco, onde eu fiz aqui o meu último aumento. Vou trabalhar a minha sequência de três pontos sozinho. Fiz o meu primeiro, o meu segundo e o meu terceiro pontinho. Então, estou aqui, meus amores, com um total de trinta pontos na nossa volta de número cinco. A nossa voltinha de número seis, eu vou trabalhar ponto sobre ponto, certo? Eu vou fazer, meus amores, aqui, ó, com o fiozinho preto. Mas, se vocês quiserem, né, pra esse time que estou fazendo, vocês também podem combinar aqui, ó, com o fiozinho branco. Tá bom? Eu escolhi fazer aqui, ó, com o fiozinho preto. Ó, sempre trabalho assim, meus amores, ó, eu procuro tirar a pontinha do fio de dentro. E dessa forma, né, a nossa linha, ela permanece aqui, ó, bem limpinha, tá bom? Bem prático aqui da gente tá trabalhando, tirando o fio aí do meio do novelo. Alguns fios não dá pra fazer assim, mas o amigurumi dá certo, como também o fio Charme, o fio Anne, né? Pronto, meus amores, então, veja que esse último ponto eu não fecho com o fio azul, certo? Eu vou fechar aqui, ó, já com o meu fiozinho que eu vou trabalhar aqui as duas próximas voltas. Se você quiser, você vai conduzindo o fiozinho azul, só que não tem necessidade. Eu vou deixar o meu fiozinho aqui, ó, na espera. Eu não vou arrematar, ele vai ficar aí, ó, na espera, certo? Então, eu vou ajeitar aqui, ó, esses fios pra mim iniciar a nossa voltinha de número seis, tá bom? Só colocar ele pra cá. Ajusto aqui, ó, pego o fiozinho azul, ajusto. E vou trabalhar aqui, ó, ponto sobre ponto. Não tem necessidade de eu marcar o início dessa volta, pois já vai ficar aqui marcado, né, com a troca de fio. Aproveito, meus amores, pra ir arrematando aqui, ó, essa pontinha, certo? E aqui é só seguir distribuindo um pontinho pra cada ponto. Quando eu finalizar aqui a minha carreira de número seis, estarei com a mesma, é com o mesmo, né, número aqui de pontos, 30 pontos. Então, é só seguir distribuindo um pontinho pra cada ponto de base. Olha, meus amores, eu resolvi tá fazendo, né, separado aqui as peças, né, que eu faço aí o meu ossinho. Pois todas as vezes que eu ia criar um ossinho novo, é, às vezes eu fazia os bracinhos, nariz, ossinho. Nos primeiros, né, eu tinha que tá repetindo. Depois, eu fui tá, é, fui tá deixando o link, é, de outros vídeos de ossinhos que já tinha o passo a passo no canal. Mas aí, eu resolvi, é, fazer dessa forma. Fazer cada pecinha em um vídeo, certo? Então, espero que vocês gostem, é, de eu tá fazendo assim, né? Quando eu vier fazendo o meu ossinho, aí eu estarei deixando pra vocês os links dos vídeos. E vou estar fazendo apenas a parte do corpinho, né, iniciando no shortinho e dando sequência na camisa. E as outras peças vocês já vão ter feito, tá bom? Então, só pra facilitar. Pois, às vezes, eu deixava a parte 1 de um vídeo, mas aí não tinha as orelhinhas, certo? Então, dessa forma, fazendo cada peça em um vídeo, vai ficar mais fácil de vocês localizarem. Depois, eu vou tá deixando bem direitinho aí, quando eu vier fazendo o ossinho, vou tá deixando todos os vídeos na descrição do vídeo pra vocês, tá bom? Pronto, meus amores, e aqui, ó, é, eu finalizei, deixa eu só desmanchar esse pontinho, ó. Eu finalizei aqui a nossa voltinha, né, ó, de número 6, certo? Estou aqui com 30 pontos, já vou iniciar aqui a nossa volta de número 7. Então, agora, eu vou colocar aqui o meu marcador. Posso marcar tanto com o fiozinho, ou então, coloca um marcadorzinho aí de carreira, certo? E nesta volta, meus amores, eu vou fazer mais uma carreira de aumento. Eu vou trabalhar uma sequência de quatro pontos e vou fazer um aumento. Então, já fiz aqui, ó, dois, faço três, quatro. E aqui, ó, no meu quinto ponto, eu faço um aumento de dois pontos nesse mesmo lugar. E volto a fazer a minha sequência de quatro pontinhos, distribuindo um ponto pra cada ponto da volta anterior. E eu vou alternando por toda a minha volta. Quatro pontos, um aumento, quatro pontos, um aumento. E quando eu finalizar aqui a volta de número 7, né, estarei aqui, ó, com o total é de 36 pontos. Pronto, meus amores, vim finalizar aqui a nossa voltinha de número 7. Então, trabalhei aqui, ó, o meu penúltimo aumento. Aí, eu vou fazer aqui uma sequência de quatro pontos. Um pontinho pra cada ponto. E eu vou finalizar aqui, ó, a minha volta com um aumento, uma vez que eu comecei com quatro pontos. Então, fiz aqui, ó, o meu último aumento, penúltimo aumento. Aí, fiz um, dois, três, quatro. E no último pontinho aqui, ó, eu distribuo dois pontos. Desta forma. Ficou aqui o nosso, a nossa sétima voltinha. E eu já vou iniciar aqui a nossa oitava volta. Só que esse último pontinho aqui, ó, eu desmanchei aqui, ó, pra me fechar com o meu fiozinho azul, certo? Então, vou laçar o meu fiozinho, ó, que estava aqui, ó, na espera. E fecho aqui o meu último pontinho preto. E agora, eu vou conduzindo o meu fiozinho preto, ele não vai ficar na espera, certo? E eu vou trabalhar aqui uma sequência de um, dois. Olha, meus amores, antes de dar continuidade aqui, é, a chuteira, eu vou falar um detalhe pra vocês, né? Esse modelinho é padrão pra todos os meus ossinhos, certo? Só, meus amores, que vocês sabem que quando a gente inicia fazendo um trabalho, né? À medida que você vai fazendo, você vai procurando melhorar cada vez mais, certo? Então, vou mostrar pra vocês aqui, ó, duas chuteiras, certo? E eu vou explicar pra vocês o que, por que foi que eu resolvi tá mudando aqui a quantidade de pontos dessa volta. O modelo é o mesmo, só que, ó, quando eu fiz aqui a chuteira do Brasil, foi a primeira, né, assim, fazendo desse modelinho. Então, não acredito que eu já tinha feito do esporte, mas aí, eu fiz do mesmo jeito. Só que, à medida que eu fui fazendo outra chuteira, eu percebi que... Se eu diminuísse aqui, ó, essa quantidade de pontos azul pra poder fazer aqui, ó, os três brancos... Ia ficar mais centralizado aqui essa faixinha, ó, veja bem, tá um pouquinho pra cá, certo? Então, quando eu fui fazer aqui já a chuteira do ursinho dos Santos, eu fiz da seguinte forma. Aqui, eu trabalhei doze pontos, é azul, e aqui a dos Santos, eu fiz, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontinhos. Então, eu fiz apenas nove, diminui três pontos, né, fiz nove pretos, aí, fui dando sequência com a mesma quantidade de pontos. Três brancos, seis pretos, três brancos, e finalizei aqui, ó, com a quantidade de fios pretos, certo? E dessa forma, eu achei que a chuteira ficou mais bonita, ó, ela ficou bem mais centralizada aqui, ó, o meinho, tá bom? Então, tem aí essa diferencinha, mas é diferencinha, né? Mas agora, eu tô fazendo aqui, ó, separado, e vocês podem tá fazendo aí todos os ursinhos dessa mesma forma. Ou seja, iniciando aqui essa voltinha de número oito, fazendo aqui nove pontos azul. Então, já fiz dois, vou fazer aqui, ó, três. Inclusive, meus amores, eu já vendi alguns gráficos, e eu mandei pra, pra, é, pras pessoas que me compraram o gráfico, eu mandei aqui, ó, com essa quantidade de pontos. Então, por esse motivo, eu também tô esclarecendo, né? Pois, eu resolvi tá mudando, apenas diminuindo aqui nessa volta, é, essa quantidade de pontos, tá bom? Então, vou fazer aqui, ó, os nove pontos e eu retorno. Pronto, trabalhei aqui os meus nove pontos azul, eu vou voltar a pegar aqui, ó, o meu fiozinho preto, fecho meu último ponto azul, e vou trabalhar aqui uma sequência de três pontos preto. Feito os meus três pontinhos preto, já solto o meu fiozinho preto, laço aqui, ó, fecho com o fio azul, e trabalho aqui uma sequência de seis pontos azul. Então, eu já fiz dois, três, quatro, cinco, e seis. Solto meu fio azul, fecho com o fio preto, trabalho a sequência de três pontos preto. E, meus amores, vocês vão tá fazendo aí de acordo com a cor do time que você vai tá criando aí, é, o ursinho, fazendo o seu ursinho, tá bom? E agora, eu vou finalizar aqui a nossa carreira de número oito, distribuindo aqui, ó, dois, três, quatro. Pronto, meus amores, após fazer aqui a nossa faixinha preta, né, com três pontinhos preto, trabalhei aqui, ó, uma sequência de quinze pontinhos azul. Então, finalizar aqui a nossa voltinha de número oito, né, com trinta e seis pontos, certo? E aqui, ó, eu já venho iniciar a nossa volta de número nove, só que tá errado, não é assim, e eu vou ajustar aqui, ó, esse último ponto. Vou trabalhar aqui com o fio azul, vou pegar aqui, ó, o meu marcadorzinho, né, estamos iniciando a nossa volta de número nove. E aqui, eu vou seguir distribuindo um pontinho até quando estiver faltando um pontinho aqui, ó, pra chegar na faixa preta. Então, aqui, eu já fiz dois, três, pronto, fiz aqui, ó, um total de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos azul. Já fecho aqui com o meu fiozinho preto. Vou trabalhar aqui uma sequência de três pontos. Três pontinhos preto. Solto, pego meu azul, vou trabalhar aqui uma sequência de um, dois, três. Pronto, fiz aqui uma sequência de oito pontos preto, desculpa, oito pontos azuis, né, já fecho com o meu fiozinho preto. Vou trabalhar aqui uma sequência de três pontos preto, dois, e três. Fecho o último com o azul. Vou finalizar aqui a nossa volta de número nove, distribuindo aqui, ó, um, dois, três. Finalizei aqui a nossa voltinha de número nove, distribuindo aqui, ó, um total de quatorze pontos azul, tá bom? Já vou iniciar aqui a nossa voltinha de número dez. Vou vir aqui, faço o meu primeiro ponto desta carreira. Já ponho aqui o meu marcadorzinho, estamos na volta de número dez, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Iniciamos aqui a volta de número dez. E aqui eu vou trabalhar uma sequência, já fiz dois, três. Fiz aqui, ó, uma sequência de sete pontos azul. Já fecho aqui com o meu fiozinho preto. E esta é a última volta que a gente vai fazer aqui essa faixinha na lateral, tá bom? E eu trabalho uma sequência de três preto. Faço os meus três pretos, já solto. Vou trabalhar aqui uma sequência de um... Dois. Pronto, fiz aqui uma sequência de dez pontos. Deixa eu só confirmar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pontos, tá bom? Já fecho aqui o último com o fio preto. Trabalho a minha sequência de três preto desta lateral. Solto meu fiozinho preto. Vou conduzir ele aqui um pouquinho, ó, mas eu já posso arrematá-lo. Aí, eu aproveito já pra ir escondendo aqui essa pontinha. Pra ficar seguro, né? E eu vou finalizar aqui, ó, distribuindo um... Dois. Três. Pronto, finalizei aqui, ó, com uma sequência de treze pontos azul. Treze pontinhos, tá bom? E agora, meus amores, a gente vai trabalhar aqui a nossa décima primeira volta. A gente vai fazer diminuições, certo? Nós temos aqui um total de trinta pontos. E vamos fazer um total de seis diminuições. E as nossas diminuições, a gente vai fazer aqui, ó, na parte da frente da chuteira, certo? Então, aqui eu vou iniciar a nossa volta de número onze. Vou vir aqui, ó, vou marcar. Faço o meu primeiro ponto e marco. E eu vou trabalhar aqui uma sequência de um, dois, três. Pronto, meus amores, trabalhei aqui uma sequência de nove pontos azul, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos. E agora, eu vou fazer aqui uma sequência de seis diminuições. Então, eu vou começar a diminuir pegando aqui esse último pontinho preto, ó. Então, vou vir aqui, pego essa primeira alcinha do meu pontinho preto. Já vou pro meu próximo ponto, que é o azul. Pego também a primeira alcinha. Fico com três alcinhas na agulha. Laço o meu fio, vou passar aqui, ó, por dentro das duas alcinhas. Fico com duas alcinhas. E agora, eu fecho o meu ponto. Então, aqui eu fiz a minha primeira diminuição, certo? Vou vir aqui, ó, pro meu próximo ponto. Pego também a primeira alcinha. Vou no próximo, pego a primeira alcinha, fico com três alcinhas. Passo por dentro aqui, ó, de duas alcinhas. Fico com duas e fecho aqui a nossa segunda diminuição. Vou fazer mais uma vez, ó. Vou vir, pego a primeira alcinha, vou no próximo, pego também a primeira alcinha. Laço o fio, passo por dentro das duas alcinhas. Fico com duas alcinhas e fecho aqui a nossa terceira diminuição, certo? Vou fazer por mais três vezes. Ó, é bem simples, vou fazer aqui um pouquinho mais rápido. A nossa quarta. A nossa quinta. E veja que a nossa sexta, a gente vai pegar o primeiro, o último pontinho azul e o primeiro pontinho preto. Desta lateral, da mesma forma como a gente fez aqui no início das diminuições, certo? Então, aqui eu faço a nossa sexta diminuição e agora eu vou finalizar aqui a nossa volta de número onze com um, dois, três. Pronto, após fazer aqui a nossa última diminuição, trabalhei uma sequência de quinze pontos, tá bom? Então, aqui eu já vou iniciar a nossa voltinha de número doze. Isso mesmo, é a volta de número doze. Então, vou vir aqui, ó, vou fazer um ponto. Já marco o início aqui, ó, da nossa volta de número doze. Sim, meus amores, e como a gente tinha trinta e seis pontos e a gente fez seis diminuições, então, na volta de número onze, veja aí se tá certinho. A gente ficou aqui, ó, com um total de trinta pontos na voltinha de número onze, certo? E agora, a gente vai iniciar aqui a nossa volta de número doze e vamos trabalhar aqui, ó, uma sequência de dois pontos. Doze, fiz um, dois, aí aqui eu vou fazer uma diminuição, ó, pegando aqui as duas primeiras alcinhas, passa por duas e laço o fio e fecho aqui, ó. Aí, eu volto a fazer aqui uma sequência de dois pontos, um e dois, e eu vou tá repetindo aqui a minha diminuição. E eu vou fazer assim por toda a minha volta, dois pontos, uma diminuição, dois pontos, uma diminuição. Ao finalizar aqui a nossa volta de número doze, vou ficar com um total de vinte e três pontos. Pronto, meus amores, voltei, ó, pra finalizar aqui a nossa volta de número doze. Então, fui fazendo, né, alternando dois pontos diminuição. Então, aqui eu fiz a minha última diminuição e eu vou finalizar aqui, ó, a voltinha de número doze, distribuindo aqui uma sequência de dois pontinhos. E eu fico aqui, ó, na volta de número doze, com um total aqui, ó, de vinte e três pontos. E veja que a chuteira, ó, ela já tá aqui, ó, no formatozinho, tá bom? E agora, eu vou iniciar aqui a nossa volta de número treze, onde vai ser a última carreira que eu vou fazer diminuição, certo? E eu vou trabalhar aqui, ó, uma sequência de pontos e vou fazer as minhas diminuições bem aqui, ó, no meio. E eu vou fazer um total de três diminuições, certo? Então, aqui eu vou iniciar a nossa voltinha. Deixa eu só fazer aqui, ó, o meu primeiro ponto, vou marcar. Estamos iniciando aqui a nossa volta de número treze. Então, fiz aqui o meu primeiro ponto, vou fazer aqui, ó, o meu segundo, o meu terceiro. Pronto, trabalhei aqui uma sequência de sete pontos azul e eu vou fazer aqui, ó, três diminuições seguidas. Então, venho aqui, ó, no meu primeiro ponto, pego a primeira alcinha, vou no próximo, pego também a primeira alcinha, fico com três alcinhas na agulha. Laço o meu fio, passo por dentro de duas alcinhas e fecho. Fiz aqui a minha primeira diminuição, venho aqui, ó, vou fazer a minha segunda diminuição. E aqui a minha última diminuição. E a gente vai ficar, meus amores, nessa volta com um total de vinte pontos. Fiz aqui, ó, três diminuições seguidas, aí eu vou contar aqui um, dois, três. Pronto, meus amores, finalizei aqui a nossa volta de número treze, distribuindo aqui, ó, nove pontinhos azul. Perdão, meus amores, nove não. Dez pontinhos após aqui a nossa última diminuição. Estamos aqui, ó, com um total de vinte pontos. Pronto, meus amores, e agora a gente vai fazer a troquinha aqui, ó, do fio, certo? A gente finalizou aqui, ó, a chuteira, tá bom? Vou pegar agora o nosso fiozinho branco pra gente iniciar a fazer aqui, é o meião, meião aqui do nosso ursinho, né? A gente tá fazendo aqui a perninha pra fazer o ursinho depois, tá bom? Esse último ponto, ó, eu desmancho e vou pegar aqui o meu fiozinho branco. Vou fechar aqui o meu último ponto, vou ajustar aqui, ó, o pontinho. Vou aproveitar já pra arrematar aqui, ó, o fiozinho azul, vou dar dois nozinhos aqui, ó, com essas duas pontinhas e deixo aqui a pontinha pro lado de dentro. Só que eu vou primeiro fazer aqui, ó, o meu primeiro ponto pra poder dar certinho. Então, vou vir aqui e vou fazer o nosso primeiro ponto. Sim, meus amores, eu vou explicar pra vocês, é, se por acaso vocês forem fazer aí a ursinha, você tem que modificar aqui esta volta. Ou seja, se você for fazer a ursinha, meus amores, eu vou desmanchar aqui, ó. Se vocês forem fazer a ursinha, você vai vir aqui, vai pular essa primeira ursinha aqui, ó. E vai tá trabalhando, pegando apenas aqui, ó, na segunda ursinha. Certo? E isso se vocês forem fazer a ursinha. É só você fazer aí os pontinhos iniciando aqui a chuteira, pegando apenas a segunda ursinha. E essa primeira ursinha aqui, ó, fica pra você fazer o babadinho, tá bom? Como eu vou fazer é o ursinho, vou desmanchar aqui, ó, para iniciarmos. E eu não vou pegar apenas a segunda ursinha, eu vou pegar as duas ursinhas, pois não tem necessidade de eu deixar aqui a primeira ursinha, certo? Pois eu vou fazer é o meu ursinho. E aqui, ó, é só distribuir aí um pontinho, né, pra cada ponto. Vou aproveitar aqui, ó, pra me dar os dois nozinhos. Não puxa muito pra não repuxar aí o seu ponto e ficar um trabalho feio. Coloco as pontinhas aqui, ó, pra dentro. E eu vou seguir, ó, distribuindo um pontinho pra cada ponto. E eu vou fazer aqui, meus amores, por três voltas. Esse mesmo passo a passo, vou tá fazendo um ponto pra cada ponto. Então, eu vou finalizar aqui essa voltinha, né, que é a primeira carreira aqui, ó, do meião. E vou fazer mais duas. Então, vou adiantar a minha peça. Quando eu estiver finalizando a carreira de número três, eu retorno. Pronto, meus amores, fiz aqui, ó, por três voltas, certo? E eu vou fazer mais uma carreira aqui com o fio branco. Só que ela eu vou trabalhar pegando apenas aqui a nossa primeira volta, é a primeira alcinha aqui, ó. Pelo fato que a gente depois vai fazer a perninha pegando aqui, ó, na segunda alcinha que vai ficar aqui, ó, pelo lado de dentro. Certo? Então, agora eu vou vir aqui, ó, vou continuar fazendo um ponto pra cada ponto, só que eu não pego as duas alcinhas aqui, ó. Vou pegar apenas a primeira alcinha. E isso eu faço tanto na perninha do ursinho, como na perninha da alcinha. Quando chega aqui, ó, na nossa quarta volta, né, fazendo aqui o meião, eu trabalho pegando apenas essa primeira alcinha. Pra ambos os sexos, tá bom? E depois a gente vai dar início já aqui, ó, na perninha, pegando aqui, ó, essas alcinhas que tá ficando pelo lado de dentro. Eu nem marquei aqui, ó, mas eu vou colocar o meu marcadorzinho pra gente ter uma base, né? Até aqui. E vou seguir, ó, distribuindo um pontinho pra cada ponto, pegando aqui apenas a primeira alcinha. Pronto, finalizei aqui, ó, a nossa carreira, né, de número quatro. Sim, meus amores, eu quero falar um detalhe aqui, ó, pra vocês, né? Pois vocês já podem ter feito aí outros ursinhos. E você está percebendo que a meinha aqui, eu fiz ela maior. Pois eu fui tá, à medida que eu fui fazendo os ursinhos, eu fui adaptando, vendo qual melhor forma de deixar aqui o nosso meião, certo? Então, os meus primeiros ursinhos, o meu primeiro ursinho, que no caso foi aqui, ó, o do Palmeiras, eu nem fiz meião, certo? Então, veja que eu fiz aqui, ó, eu iniciei o pezinho, dei continuidade aqui, ó, com o fiozinho bege, tá bom? Aí, depois eu fui fazendo o meião, vou pegar aqui pra vocês, ó, o ursinho do São Paulo. Veja que quando eu fui fazer o meião, eu fiz apenas com duas carreirinhas. Então, ficou menor aqui o meião, tá bom? E à medida que eu fui fazendo outros ursinhos, eu fui modificando e resolvi tá fazendo aqui, ó, esse modelinho. Então, vocês podem tá escolhendo qual modelo vocês fazerem. É só vocês voltarem aí ao vídeo do São Paulo na parte um. Se não quiser fazer meião, vocês podem tá voltando ao vídeo do Palmeiras e também do Flamengo. Foram os meus primeiros, né? E eu não coloquei meião, certo? Mas esse modelo aqui eu achei bem bonito. Depois a gente vai tá colocando aqui, é, o cadarço, né? Que vai realçar ainda mais aqui a nossa chuteira, tá bom? E agora, meus amores, eu vou pegar o meu fiozinho bege para iniciarmos aqui a confecção da perninha. Se fosse a alcinha, né? Eu tinha deixado aqui, é, a primeira alcinha. Tinha trabalhado aqui o meião pegando apenas a segunda alcinha. E eu ia fazer o babadinho. Então, se vocês tiverem optado aí em fazer a alcinha, vocês vão tá fazendo um babadinho aqui, ó, nessa primeira volta. Na última carreirinha aqui, ó, do... Que eu trabalhei com o fiozinho azul, certo? Pronto, e pra dar início aqui a perninha, é, esse último pontinho branco aqui, ó, eu desmancho. Depois eu vou fazer o fechamento aqui com o fiozinho bege, tá bom? E eu vou, já já, eu vou arrematar e vou dar um nozinho. Antes, eu vou iniciar aqui, ó, o nosso, fazer o nosso primeiro ponto, meus amores. E vejam bem, você vai virar aí a meinha, ó, coloca a meinha um pouquinho pro lado de fora. Pra você saber onde você vai fazer aí o primeiro ponto. Pegando aqui, ó, a segunda alcinha que ficou aqui, ó, na parte de trás. Certo? Então, peguei aqui, ó, vou laçar o meu fiozinho bege. E vou fazer aqui o nosso primeiro pontinho. Vou fazer aqui o meu segundo. Ó. Pronto, aí agora, eu vou arrematar aqui o meu fiozinho branco. Vou dar aqui, ó, dois nozinhos, eu ajusto aqui, ó, esse último pontinho branco. Não puxa muito pra não ficar feio o seu ponto. Dá aí, ó, dois nozinhos. E coloca, né, as pontinhas aí, ó, pra dentro. Certo? E agora, ai, Jesus, derrubando a agulha. E agora, só seguir, ó, distribuindo um pontinho. Você vira aqui, ó, a meinha pra fora. Fica mais fácil de visualizar aqui a alcinha. E você vai seguir colocando um pontinho aí pra cada pontinho. E a gente tem que ficar aqui, ó, com um total de... De vinte pontos. Vocês vejam se tem aí os vinte pontos, pois é a quantidade de pontos necessária, né, para a confecção da perninha. Aqui no meião, a gente ficou também com vinte pontos. Então, a gente vai seguir aqui com a perninha, distribuindo vinte pontinhos. Pronto, finalizei aqui a nossa primeira voltinha, ó, distribuí aqui um total de vinte pontos. Já venho aqui, ó, pra cima do nosso primeiro ponto com o fiozinho bege. E eu vou dar início aqui a nossa segunda carreira fazendo aqui a perninha, certo? E eu vou trabalhar, meus amores, por nove voltas aqui com o nosso fiozinho bege. Distribuindo ponto sobre ponto. Então, aqui eu já estou na volta de número dois, vou fazer até a carreira de número nove. Seguindo aqui essa mesma, é quantidade de vinte pontos, tá bom? Se você quiser, você já pode parar pra colocar aí o enchimento na chuteira, né, aqui no pezinho. Certo? Pois fica mais fácil de distribuir aqui, ó, é a fibra, você vai espalhando com o dedo, certo? Eu vou seguir fazendo aqui os meus pontos. Quando eu tiver mais ou menos na metade da perninha, eu vou parar, vou pôr o enchimento. E quando eu estiver aqui, ó, na volta de número nove, aí eu retorno pra gente fazer a troca do fio. E a gente já vai dar início ao shortinho. Então, vou fazer aqui até a carreira de número nove com o fio bege. Pronto, confeccionei aqui as minhas voltas fazendo aqui a perninha. E esse último pontinho aqui, ó, eu já desmancho, pois eu vou fechá-lo aqui, ó, com o fio que eu vou trabalhar o short. E pra esse time aqui, eu posso fazer o short tanto preto como branco. Eu escolhi tá fazendo aqui, ó, na cor preta, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou arrematar o meu fiozinho bege, vou dar um nozinho, coloco as pontinhas aí pra dentro. E eu vou fazer aqui, ó, uma voltinha de ponto sobre ponto, agora com o fiozinho preto. Então, aqui, ó, eu puxo pra ajustar esse primeiro pontinho. Vou dar aqui, ó, um nozinho. E vou fazer aqui a minha primeira volta do shortinho, distribuindo um pontinho pra cada ponto. Pronto, meus amores, finalizei aqui a nossa primeira voltinha. Estou fazendo aqui, ó, o shortinho, escolhi fazer aqui com o fio preto, certo? E, meus amores, eu vou fazer aqui, ó, no shortinho um detalhe que eu ainda não fiz nos meus outros ursinhos, tá bom? Aqui é opcional, se você não quiser, não coloca. Você pode tá continuando fazendo aí apenas carreiras circulares, né, apenas com o fiozinho preto. Eu resolvi colocar um número aqui na frente, e eu vou colocar o número 10, mas vocês podem tá fazendo aí outro número. Eu não vou dizer qual é o jogador, né, que veste aqui esse número, senão vocês vão ter certeza de qual é o fiozinho que eu vou vir fazendo aí, tá bom? Então, eu vou fazer o número 10, mas se você quiser fazer aí um outro número, fiquem aí à vontade, certo? Vou vir aqui, ó, pra iniciar aqui a nossa segunda voltinha, fazendo aqui o shortinho. Vou colocar aqui, ó, o meu marcador. E eu já coloquei o marcador aqui, ó, pra mim saber aonde eu vou iniciar o meu número, certo? Vou só ver aqui direitinho se é aqui mesmo, é isso aqui, é aqui mesmo. Pronto, então, eu fiz aqui, ó, o nosso primeiro ponto da nossa segunda volta aqui, ó, do shortinho. Então, fiz um, vou fazer uma sequência de dois, três. Pronto, meus amores, fiz aqui, ó, uma sequência de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos preto. O meu número, eu vou fazer aqui, ó, com o meu fiozinho branco. Então, aqui o meu oitavo ponto, eu já fecho aqui, ó, com o meu fiozinho preto, certo? Vou tirar aqui, ó, o meu marcador. Coloquei pra mim saber onde eu iria iniciar aqui o número zero, tá bom? E aqui, ó, eu vou conduzindo o meu fiozinho preto. E já aproveito pra ir escondendo também aqui essa pontinha do fio branco. E aqui eu vou trabalhar uma sequência de apenas dois pontinhos branco. Deixa eu só desmanchar, porque aqui pego apenas uma alcinha do fio preto. Pronto, faço aqui os meus dois pontinhos branco, já solto, laço aqui o meu fiozinho preto e fecho o meu pontinho branco, tá bom? Vou trabalhar aqui uma sequência de dois pontinhos preto. Aqui é pra separar o zero do um, tá bom? Então, faço aqui, ó, dois pontinhos preto, já pego meu fiozinho branco, ajusto, sempre lembre aí de ajustar. E aqui eu vou trabalhar apenas um pontinho branco, solto o meu fiozinho branco, vou laçar aqui o meu fiozinho preto, fecho, ajusta... E vou finalizar aqui a minha volta, distribuindo aqui uma sequência de um... Dois, pronto, finalizei aqui a segunda voltinha de um shortinho com um total de seis pontos, deixa eu só confirmar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontinhos. Tirei aqui, ó, o meu marcador, já vou iniciar aqui a nossa terceira volta do shortinho. Volto aqui, ó, pra marcar, pra gente saber aqui onde finaliza e iniciar a próxima volta. E aqui eu vou trabalhar uma sequência, eu já fiz um, faço dois... Três, pronto, fiz aqui uma sequência de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontinhos preto. Hoje eu não tô conseguindo memorizar, eu faço e depois tenho que voltar contando. Fiz sete pontinhos preto, ó, faço apenas um pontinho branco aqui, já solto. Estamos fazendo aqui a nossa letrinha, é o zero, né? Fiz um branco, vou trabalhar aqui, ó, dois pretos. Ó, meus amores, se você não quiser fazer, né, colocando o número fica mais trabalhoso aqui, só que vai realçar bastante aqui o número. É, o nosso shortinho, né, realça bastante aqui com o número, certo? Mas aqui é opcional, vocês podem tá fazendo, é, apenas... Se você escolher fazer com o fio preto, o short, você pode tá fazendo apenas voltas circulares aqui com o fiozinho preto, tá bom? Então, fiz aqui, ó, um pontinho branco, né, após os dois pretos, faço um pontinho preto separando o zero do um. E aqui eu volto a fazer pontinho branco, dando sequência aqui ao número um. Já solto o fio branco e vou finalizar aqui a nossa terceira volta, distribuindo aqui uma sequência de um, dois, três. Pronto, fiz aqui a mesma quantidade de pontos da volta anterior, seis pontinhos, já tiro aqui o meu marcador. Vou iniciar aqui a nossa quarta volta, faço aqui o meu primeiro ponto, vou marcar. Então, fiz aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. A mesma quantidade de pontos da volta anterior. Estamos aqui na volta de número quatro, né, fazendo o shortinho. Então, fiz aí sete pontos preto, faço aqui um ponto branco, já solto. Ajusto, trabalho aqui uma sequência de dois pontos preto. Solto, solto, fecho com o branco, trabalho um ponto branco, solto. Olha, meus amores, se vocês também quiserem fazer mais afastado, vocês podem tá fazendo dois pontos separando aqui o zero do um, tá bom? Inclusive, na camisa que eu fiz aí da docinho do Brasil, eu separei o número dez com dois pontinhos. Como o short aqui, ele é estreitinho, né, eu resolvi fazer apenas com um ponto separando aí os números, tá bom? Mas, se você quiser, não impede de você fazer dois pontos aqui, não, certo? Fiz um branco, ó, recapitulando, né? Fiz aqui o ponto branco pra iniciar aqui o zero. Dois preto, um branco, um preto, um branco. Fiz um preto, solto e já vou fazer aqui a perninha do um. Então, vou vir aqui, trabalho um pontinho branco. Faço um branco, volto a trabalhar com o preto e faço uma sequência de um, dois. Pronto, fiz aqui uma sequência de quatro pontos e finalizei aqui a voltinha de número quatro, né? E já vou iniciar aqui a nossa volta de número cinco. Sempre lembrando de marcar aqui o início, o início, né, aqui, ó, da voltinha. Então, fiz um, faço dois, vou fazer a mesma quantidade de pontos da volta anterior aqui no início, sete pontos. Feito aqui, ó, os sete pontos, finalizo aqui o último com o fio branco. Trabalho um branco, solto meu fio, laço preto, fecho, faço aqui dois pontinhos preto, fecho com o meu fiozinho branco, ajusto, faço aqui, ó, um branco. Na próxima volta, a gente já finaliza aqui o número, tá bom? Os números. Fiz um branco, trabalho com o preto, solto, pego meu fio branco, faço um pontinho branco, desta forma, faço aqui mais um pontinho. Desmanchando aqui, ó. Então, faço dois brancos, né, aqui. Já solto, pego meu fiozinho preto. E vou seguir aqui, ó, distribuindo quatro pontinhos preto, a mesma quantidade também aqui da volta anterior. Então, aqui a gente finaliza a nossa volta de número cinco, tá bom? Vou iniciar aqui a volta de número seis. Fazendo o meu primeiro ponto. Ó, depois eu vou... Pontinho aqui do fio que eu fui conduzindo, depois eu arremato. Coloco pra dentro. Então, fiz aqui o meu primeiro ponto da volta de número seis. Já fiz um, dois... Três. Fiz aqui, ó, uma sequência de oito pontinhos preto. Solto o meu fio branco, é preto, né? Fecho aqui com o meu fiozinho branco. Vou trabalhar aqui uma sequência de dois pontinhos brancos. Ó, e aqui a gente já fecha, né, o nosso número zero. Ó, vou vir aqui, vou fazer ajusto o seu pontinho aí, ó. Vou fazer aqui dois pontinhos preto. Solto, já pego meu fiozinho branco e vou finalizar também aqui, ó, o nosso número um. Solto, pego preto, fecho aqui, ó, e o nosso número dez já está prontinho. Então, vocês podem tá fazendo aí o número onze, qualquer um outro número, tá bom? Esse fiozinho branco, eu já posso arrematá-lo. Deixa uma pontinha, né, pra ir conduzindo. E depois, coloca a pontinha para o lado de dentro. Então, após fazer o meu branco, fiz aqui um preto. Dois. Três. Pronto, finalizei aqui a nossa voltinha de número seis, né? E eu distribuí aqui, ó, um total de cinco pontos após aqui o nosso número um, tá bom? E agora, meus amores, eu vou fazer até a voltinha de número nove. É, vou seguir, ó, distribuindo um pontinho pra cada ponto. Agora, vou continuar apenas aqui, ó, com o meu fiozinho preto. Então, estou aqui, ó, na volta de número sete. Vou fazer a volta de número oito e número nove. Fazendo aqui o nosso shortinho. Então, é só você seguir distribuindo aí um pontinho, ó, pra cada ponto. Estamos aqui com um total de vinte pontos, tá bom? Então, eu vou fazer essa voltinha e mais duas, aí eu retorno. Pronto, meus amores, fiz aqui as minhas nove voltas, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove carreiras fazendo aqui o shortinho. Gostei muito aqui, ó, do número dez. Mas aqui é opcional, se você não quiser, você pode deixar liso, né? Igual os outros short dos outros ursinhos, que eu já tenho passo a passo no canal. Como também, se você quiser tá fazendo aí outros ursinhos que não tem o número... Vocês podem tá colocando, né, ó, pois realça bastante aí o ursinho, tá bom? E agora, a gente vai fazer o fechamento. Então, pra isso, você já tem que ter distribuído aí o enchimento. Na parte de baixo aqui, ó, fica bem cheinho. E eu distribuo a fibra até aqui, ó, nessa primeira voltinha do shortinho. Aqui eu não coloco, ó, que é pra ficar bem fácil, né, do ursinho se sentar, tá bom? E a gente vai fechar, meus amores, da seguinte forma. Veja que a nossa volta de número nove, ela finalizou aqui, ó, certo? E eu dobro, né, ó, o número dez, ele vai ficar bem aqui, ó, na frente, bem centralizado. E pra me fechar aqui, ó, eu vou desmanchar esse primeiro ponto. Aí, esse pontinho que vai ficar aqui, ó, na lateral, eu já conto com ele. No final, eu tenho que ter aqui dez pontos. Pra quando eu for fazer o corpinho, as duas perninhas, cada uma tem que ter dez pontos, tá bom? Então, aqui eu já conto com esse, um, e eu tenho que ficar aqui, ó, com dez pontos. Dois. Três. Quatro. Ó, meus amores, dá certinho. Com o pontinho aqui, ó, do lado, aqui eu tenho oito. Nove. Cuidado pra você não pular nenhum ponto. Nove. Vem aqui, faço o meu décimo ponto. Aqui eu vou alongar o meu fio pra me arrematar, né? Vou pegar aqui o meu fiozinho, trago aqui, ó, pro lado de fora, dou um nozinho aqui apenas. Fica aqui, ó, bem discreto no cantinho. Vou inserir a minha agulha aqui, ó, dentro da perninha, em qualquer furinho. Vou laçar esse fio aqui, essa ponta, e conduzo aqui, ó, pro lado de dentro. Certo? Ficando desta forma aqui a perninha. E agora, a gente vai colocar aqui o cadastro, tá bom? Pronto, meus amores, pra fazer aqui o cadastro, eu peguei aqui aproximadamente uns cinquenta... Cinquenta e cinco centímetros, né? É melhor sobrar fio do que faltar. Pois se você colocar e tiver que tirar, aí é mais ruim, porque fica saindo o enchimento, né? À medida que você vai passando a agulha, tá bom? Peguei aqui a minha agulha de tapeçaria, ó. E eu vou passar aqui o fiozinho preto. Mas você também pode fazer aí o cadastro com o fio branco, tá bom? E eu vou fazer o seguinte, meus amores. Eu venho aqui, ó, na chuteira. Nós temos aqui essa última voltinha, certo? Vou vir aqui, ó, em cima da penúltima volta. Veja que tá na mesma direção aqui, ó, dessa faixinha preta. Eu insiro a minha agulha, vou passar aqui, ó, por baixo de uns quatro pontinhos. Um, dois, três. Vou vir bem aqui, ó, na outra lateral. Ó, veja bem. E eu vou passar aqui, ó, o meu fiozinho. Aí, eu deixo uma pontinha aqui, ó, já suficiente pra depois eu dar o nozinho e o lacinho, tá bom? Ó. E agora, o meu fio tá saindo aqui, eu vou vir com ele pra esse lado de cá. E eu vou vir na linha, na carreira anterior, abaixo aqui, ó, de onde a gente inseriu o fio. Vou vir bem aqui, ó. Ó, veja bem. Vou passar com a minha agulha por baixo, ela vai sair aqui, ó, do outro lado, abaixo aqui, ó. É bem fácil, meus amores, ó. Fica bem bonito aqui, ó. Mas, se você quiser passar de uma forma diferente, veja aí como você vai tá passando o seu cadastro, tá bom? Saiu aqui, vou voltar novamente aqui, ó, do outro lado, na carreira abaixo. E vou tá passando quatro pontinhos, ó. Se você não gostar, depois tem como você voltar, tira com cuidado pra não tá saindo aí o enchimento. O meu fio tá saindo desse lado, volto pro lado de cá, abaixo aqui, ó, de onde eu tinha inserido a minha agulha. E vou passar aqui, ó. Pronto. Veja que o meu fio ficou aqui, ó, três, três fiozinhos aqui, ó, certo? E agora, eu vou voltar fazendo um xizinho, ó. O meu fio tá saindo aqui, eu vou cobrir esse fio, vou vir aqui, ó, nessa linha reta, ó. Ó, ó, tenho esse, não entro nesse, vou entrar nesse aqui, ó, do meio. Aí, eu vou sair nesse aqui do meio também, ó. Ó, na mesma linha, ó. Meu fio aqui tá saindo nessa carreira, eu saio nessa. Eu puxo, ajusto aqui, ó, o cadastro, vou aqui, ó, eu entrei nessa linha, nessa carreira, vou entrar nessa agora e saio nessa daqui, ó, acima, ó. Meu fio tá saindo aqui, ó. Tem hora que eu tirar a mão, meus amores, me perdoem aí, se sair do foco, tá bom? Ó, e agora, eu vou voltar aqui, ó, vou vir aqui onde eu iniciei, inserindo o meu fio, ó, e saio aqui, ó. No mesmo lugar onde eu saí a primeira vez, ó, certo? Ó, como realça bastante aqui a nossa chuteirinha, né? E agora, é só você regular aqui, ó, ajustar as duas pontinhas. Vou, eu aproveito pra me dar um nozinho bem aqui, ó, na pontinha, pra não desmanchar, certo? Ó, vou puxando aqui a pontinha, pro nozinho ficar bem aqui, ó, no final. Aí, depois, se você quiser, você ajusta mais, vou fazer com as duas pontinhas. Aí, aqui, ó, eu vou dar um nozinho. Se você quiser fazer maior, você deixa uma ponta maior. Eu tirei de 50 a 55 centímetros, ó. E pra mim, ficou perfeito aqui, ó, o tamanho do cadastro, tá bom? Pronto, meus amores, então, hoje eu vim fazer com vocês, né, o passo a passo aqui, ó, da perninha. Tô fazendo individual cada peça que faz parte aí dos nossos ursinhos, né? Escolhi fazer aqui utilizando essa cor, pois será um dos meus próximos ursinhos, né, que eu vou tá fazendo, vou tá trazendo a aulinha do corpinho pra vocês, tá bom? Aqui no meu canal já tem o passo a passo da orelhinha, tem também do focinho, nariz, do bracinho, e hoje eu tô trazendo a perninha. Então, pra gente fazer um ursinho, né, vocês vão fazer aí outra perninha do mesmo jeito. Aí, quando eu for fazer o ursinho, eu já vou vim com a perninha pronta e vou unir a segunda perninha que eu vou fazer, vou unir a essa perninha. E a gente vai dar início fazendo o corpinho do ursinho, certo? Pronto, meus amores, então, chegamos aqui ao final de mais um vídeo. Trouxe muito pra que vocês tenham gostado aqui, ó, dessa sugestão, né, de shortinho. Trouxe aqui pra vocês hoje o shortinho colocando o número. Aqui no meu canal já tem vários ursinhos, só que nenhum deles eu tinha colocado o número no shortinho. Então, resolvi tá trazendo aqui essa novidade pra vocês e espero que vocês gostem. Se gostar, deixem aí o joinha de vocês, comentem, compartilhem pra levar aqui esse modelinho, né, de perninha pra mais pessoas. E aguarde que em breve vou tá trazendo aí a receita do meu próximo ursinho. Então, muito obrigada por terem assistido o meu vídeo, um grande beijo e eu aguardo todos vocês na nossa próxima aulinha. E aí